O Tenente Edward, que é o comandante da P2 aqui de Londrina, foi quem falou conosco sobre essas prisões lá no Jamilide Cash. Dinheiro trocado, porções de maconha e de crack foram apreendidos por policiais da P2 no conjunto Jamilide Cash. Lá foram detidos a Ângela Maria Mendes e também Felipe Flor da Silva, e uma adolescente apreendida. O Tenente tinha muitas denúncias contra esse pessoal todo aí, né? Correto, já há algum tempo tem vindo denúncias, inclusive em data recente aí fizemos a diligência, não conseguimos localizar a entorpecente, mas logo assim que saímos da casa, veio a denúncia realmente onde estaria escondido, só que não já teriam dado fim. Mas dessa vez aí, no intuito, no final das contas, de cumprir um mandado de prisão, nas buscas foi localizado esse material, além do indivíduo que constava o mandado de prisão. O Tenente, a Ângela, a alegação dela de que a droga seria da filha e do filho também, que ela não tem nada a ver com isso, mas a droga estava com ela, né? Correto, inclusive não apenas com ela, como estava nas partes íntimas dela aí. A informação que a gente tem é que ela traficava e usa o que o traficam e usam, aproveitam das crianças aí, dos menores, para fazer esse tráfico. Queria proteger os filhos que escondem na droga, quiser proteger o filho de envolvimento com tráfico e avisar a polícia, né, Tenente? É, no final das contas, a intenção deles aí é a prática do tráfico. A gente vê que o que mantém a casa, o que afonta e renda deles é o tráfico. Com relação ao Felipe, o Felipe tem o mandado de prisão por ter matado o Oreia lá no Jamire mesmo? Correto, saiu o mandado de prisão contra ele aí, recém emitido, mandado com dois dias de vigência e já foi cumprido. Embora está negando o crime também, mas cabe a justiça ele provar que não deve nada a esse crime. Ah, no final das contas, é a única saída que eles têm. Embora esteja na flagrança, a única coisa que pode falar é que não é com ele. Mas a flagrança do tráfico aí e a questão do mandado não foi pedido à toa. Com certeza a gente sabe aí que devem ter várias oitivas, que vai ter bastante coisa amarrando ele. A gente tem mais um trabalho do pessoal da P2 com a ajuda da população, né? Sim, agradecemos aí as pessoas que ligam, que denunciam o V181. E, como sempre digo, nenhuma denúncia fica sem ser conferida. Às vezes pode resultar em prisão em flagrante, mas a gente confere todas. Então pedimos à comunidade, confie na polícia militar, confie no setor de inteligência do batalhão. Ligue o V181, denuncie.